Pode, 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 vai pra frente, vai pra trás Envolvando até o chão Eu peguei ela de batante rola na setra Porra, tão naquela casa Não me pediu de 4 mil Passa o pau na minha xereca Me pediu de 4 mil Só somo disse a cena Eu não tenho cedo É que eu não tenho Envolvando até o chão Envolvando até o chão Quem nunca percebe? Já fiz de falar, mas hoje eu sou só dela Que a minha vida de força faz sofrer o teu pirário E o arizado, o seu penário é falta da A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida Vai, LC, manda pra elas Ela vai pra frente, ela toma na chão Ela vai pra trás, ela toma no f... Vem, 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 vem Ela vai pra frente, ela toma na chão Ela vai pra trás, ela toma no f... Vem, 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 vem Ela vai pra trás, ela toma na chão Ela vai pra trás, ela toma no f... Vem, 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 vem Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacaba Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacaba Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabacaba Eu te avisei, que eu não acredito Relacionamento é um vacilo Vai com a tcheca no bico Se arroba o de bandido E se papai te pergunteu Pode botar pra arritmar Vai com a tcheca no bico Se arroba o de bandido E se papai te perguntar Você não tava com nem sozinho Eu ex, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando a vida do bar Eu ex, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando a vida do bar Eu ex, tá nervoso demais do bar Tá vendo só as historinhas jogando a vida do bar Eu ex, tô vendo meu balão e ela tá de volta Toda revoltada e muito gostosa Mas a putaria é liberada, então brote com boca As amigas que não tem a chota Mas a amiga que não tem a chota E não desce e se joga Menina maliciosa, doença provoca E a filha da filha que gosta de wheeze Tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando a vida do bar Eu ex, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando a vida do bar É a filha da relâmpada, então brota Vitoras na partida, um play ela desce suave Corda que é só amizante Minha ela jogou na vida do bar E pós-bide Tão linda, brilha Eu sempre pido em gage Que a gente trans e nunca briga Já tava querendo essa amizade, gordo de risa Falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo eu tô com medo da minha amiga Safada, me apaixonei nessa sentada Só sentada, dá nada Eu fiquei sonhando com você jogando Eu não me imaginava Vem piranha, vem piranha, vem safada Ela quer, ela quer plotaria Ela quer, ela quer plotaria Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Lutaria, lutaria Solta aquele tamborzinho Por isso ele é foda Pega pra vocês lá Pega pra vocês lá Pega pra vocês lá Pega pra vocês lá Aí se você quiser Te pego de lado, te batam de bar Puxa seu cabelo, te pego Pega pra vocês lá Não só se você quiser Hoje eu vou acabar com ele Se pego de lado, te batam de bar Puxa seu cabelo, te pego Pega pra vocês lá Não só se você quiser Se você quiser Esse hit a chiclete naturalmente vai ficar Peima, tá? Peima Peima Meitim Meitim Tatamente me commitments Ame Versículo Renn reading Chaco Neymar Eu vou dar para o Neymar, porque ele é indigest Pode ser gostoso Fode, 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 fode Acordei inspirada na minha califa Procurando sexo, eu dá para o Neymar E ele vai de gesto Soca a buceta dela, rasga a buceta dela Soca a buceta dela, rasga a buceta dela Soca a minha bucetinha, soca a minha boca, a minha bucetinha Soca a minha bucetinha, soca a minha boca, a minha bucetinha Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Vucu, vucu no civicão Olhou pro L.C. Vapu, viagem de avião, uma princesa Pulsão, joga pro Vapu, do malvador Ela joga beijo, faz carom, desporta de quinta Pulsão, vai com calma do coração L.C. ele é foda Vem com viagem de avião, uma princesa Pulsão, joga pro Vapu, do malvador Ela joga beijo, faz carom, desporta de quinta Pulsão, tenta pro L.C. Santos, porque o meu mano é bravo O coração dela não passa nada Aprender por favor, hoje ela tá levada Se quer brincar com ela, cê vai passar raiva O assunto é ilusão, ela é a mais senada Hoje ela só quer curtir o melhor da vida Sabe ser soltinha, sabe ser rapadilha País de padrão, tá com suas amigas Jogando pra cima, louca de bebida Ele se ele é foda Lama do desejo de dar cheiro é igual Aia, solta aquele BTS que rica que matinho Vem com viagem pessoalmente para o lançar Vou lá no mato, dá por davantão, patrícia Quando a ponte la dança Vem com viagem de avião, que vende Vem com viagem de avião, que vende o o o o o Daí quando o balanço lança A mamada da mulher bateu pra criança E quando a mulher tá dança Porque já tem que me enganar Vai ter que ir Acha eles vim de onde quiser pra jantar Acha eles vim de onde quiser pra trocar De forma distinta os dois nós faz que ele pique Vai nos comércio da culpa nas portais Já tem que me enganar Vai ter que ir Acha eles vim de onde quiser pra trocar De forma distinta os dois nós faz que ele pique Vai nos comércio da culpa nas portais Já tem que me enganar Vai ter que ir Já tem que me enganar De forma distinta os dois nós faz que ele pique Vai nos comércio da culpa nas portais E em forma de festa E nós gostamos deles De forma distinta os dois nós faz que ele pique Tomar do barulho De forma distinta os dois nós faz que ele pique Ele submundo Porto inveja Se brotar eu furo Já tem que me enganar Acha eles vim de onde quiser pra sentar Já tem que me enganar Acha eles vim de onde quiser pra trocar De forma distinta os dois nós faz que ele pique Acha eles vim de onde quiser pra trocar Acha eles vim de onde quiser pra trocar Acha eles vim de onde quiser pra trocar De forma distinta os dois nós faz que ele pique Acha eles vim de onde quiser pra trocar Já tem que ir onde quiser trocar Pode sentir tudo, faz sempre transpirar Só desampar de uma merda e tá culpando a espotaria